Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Inspire Arquitetura. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. E hoje é o Dia Internacional da Mulher. E trouxe uma convidada especial para responder uma pergunta aqui no canal. É a minha amiga Tatiana, do canal Engenharia Feminina. Antes de ir para o vídeo, eu quero lembrar que nós gravamos um vídeo comigo respondendo a uma pergunta dela lá no canal. Então, assim que você terminar de assistir, corre lá no canal dela para ver também. E não se esquece de se inscrever no meu canal e no canal dela. Tatiana, uma dúvida muito comum aqui dos meus clientes é qual a diferença entre responsabilidade técnica, acompanhamento de obra e gerenciamento? Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Tatiana Farias, engenheira civil, amiga da Jaqueline, Inspire Arquitetura. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, não há nada melhor do que fazermos um vídeo juntas, né Jaqueline, e a gente passar essas informações para os clientes e tirar todas as dúvidas. Então vamos lá, vamos explicar um pouco sobre o que é um registro, sobre o que é um acompanhamento e sobre o que é uma execução de uma obra. Uma responsabilidade técnica, ela tem que existir, ela é obrigatória por lei, que exija, o cliente exija do próprio profissional que ele emita uma RT, quando for engenheiro, e arquiteto o RRT. Por que, Tatiana, eu preciso de uma RT? Porque com isso você vai estar calçado, vamos dizer assim, a todos os problemas que houver naquela construção, naquele canteiro de obra, naquela reforma, enfim, você vai estar calçado em relação a todos os problemas e até mesmo jurídicos, ok? O acompanhamento. O acompanhamento de uma obra, ele é de suma importância, para quê? Para que você não tenha problemas futuros. Vamos dizer assim, você contrata um profissional, que esse profissional, ele emita somente o projeto. Ah, Tatiana, eu tenho como fazer isso? Tem. Você tem como contratar uma pessoa somente para o projeto. Aquela pessoa, ela vai estar responsável somente por aquele projeto que ela fez. Então, vai ter uma outra pessoa, um outro profissional, com uma RT de execução de obra. Pode ser dois profissionais diferentes. Talvez você não queira que seja o mesmo, você já tem uma outra pessoa, mas que essa pessoa só faça execução de obra e você quer contratar um projeto com uma outra pessoa. Pode ser feito? Pode ser feito. Qual é a responsabilidade de cada um? A responsabilidade de quem assinou o projeto é que todos os cálculos que ele fez estejam corretos e que não tenha problema. Qual é a responsabilidade do que está executando aquela obra? É que tudo que esteja naquele projeto, ele execute de forma clara e de forma correta. Por quê? Se houver algum problema, o que vai acontecer? Vai ser verificado quem foi o culpado. Se foi o culpado realmente no projeto ou se foi o culpado, aquele profissional que assinou pela execução. O gerenciamento de obras também é de suma importância você ter uma pessoa responsável para fazer esse gerenciamento. Por quê? Porque quando você tem um gerenciamento, ou seja, o nome já diz, você vai gerenciar, você vai ser responsável por tudo aquilo que está acontecendo na obra. Desde a compra de materiais até o cronograma da obra, o prazo de entregar a obra e também a parte de material que não tenha perda, que não tenha sobra de material. O pessoal da equipe, você vai ter que estar com o pessoal totalmente treinado para que não tenha problema. Ou seja, todo mundo se junte para uma equipe só e faça um belo trabalho. Agora você me pergunta, mas eu preciso contratar isso tudo? Precisa para que você não tenha problemas futuros. Cada um vai responder por aquilo que está fazendo. Agora, eu posso contratar uma pessoa para fazer tudo? Sim, a pessoa pode emitir uma RT para que ela possa executar todo o serviço. Ela possa ser o executor da obra, ela possa gerenciar a obra e ela também responda pelo projeto. Agora, se você tem uma outra pessoa que faça a execução da obra, que seja uma pessoa líder, que seja uma pessoa que está mais em canteiro de obra, que saiba lidar melhor com os profissionais, enfim. E tem aquele outro profissional, talvez um calculista estrutural, ou talvez um arquiteto que ele simplesmente gosta mais de fazer projetos. Você pode fazer essa diferenciação. Basta realmente você saber que está tudo documentado para que você não tenha problemas futuros. Lembre-se que o que você está fazendo é para a vida toda. Imóvel é sempre que eu falo para o cliente. Não pense agora no presente. Pense que essa construção, ela é para a vida toda. Então, todo o custo que você tiver agora, ele vai ser muito compensado para você para o resto da sua vida. Se você fizer, é claro, um trabalho bem feito. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Jaqueline, pelo convite que me fez. Feliz dia das mulheres, para todas as mulheres que estão me assistindo. Mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras, mulheres mães, mulheres esposas, mulheres que trabalham. Obrigada, Jaqueline. Feliz dia da mulher para você também. Tá bom? Fique com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Que resposta mais esclarecedora da Tatiana. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que ou eu ou a Tatiana vamos responder para você. Mais uma vez, eu quero parabenizar a todas nós mulheres que somos profissionais, mães, filhas e esposas. Temos jornada dupla e às vezes até tripla. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.